O autor de Empreendedorismo e Desenvolvimento Local como Estratégia Competitiva, Renato Regazzi, explica em seu livro que esses conceitos emergiram após a pandemia da Covid-19 como tendências de mercado. Além de apresentar esse tema para o leitor, o autor sugere diferentes modelos de desenvolvimento local que podem ser aplicados não apenas pelo poder público, mas também pela iniciativa privada. Você vai conhecer tudo o que diz esse livro, ou faz tudo, no Reem Pop, o que começa agora. Vem comigo! Está aqui comigo o escritor e especialista em Empreendedorismo e Desenvolvimento Local, Renato Regazzi. Obrigado, Geisa. Obrigado pelo convite. Renato, explica para a gente quais são os conceitos de competitividade e de desenvolvimento que você apresenta no seu livro. Competitividade, de uma forma simples, é uma estratégia para você ampliar mercado ou manter os mercados existentes hoje. Ou seja, se você ficar parado, a concorrência vai lá e vai te tomar mercado. Outro conceito ligado à competitividade é a produtividade, você fazer com maior eficiência. Isso remete às estratégias de desenvolvimento de uma empresa, desenvolvimento também de uma região que deve ser muito competitiva do ponto de vista a poder competir com outras regiões e competir com produtos e serviços internacionais. A pandemia da Covid-19 e a guerra da Rússia geraram transformações profundas na sociedade. Que dinâmicas novas se estabeleceram a partir disso? A competitividade tem três fatores. Tem um fator empresarial que o empreendedor tem total domínio, gestor público também, que é ligado à microeconomia, à administração, à gestão, ao planejamento, à execução, à operação, RH. Existem fatores da competitividade, que é o segundo, que é estrutural, que ela é sistêmica, ela é regional, ela é setorial. Então, o que é isso? É você se relacionar na cadeia produtiva, se relacionar com governos locais, se relacionar com entidades de fomento e você tem um grau de interferência nesse fator de competitividade, que é a participação que você tem junto ao SEBRAE, junto à LERGE, junto a uma federação das indústrias, a federação do comércio, por exemplo, a federação das indústrias, a de transporte, etc. Então, você consegue, de alguma forma, trabalhar no nível do setor, da competitividade do setor. E tem a última, que é o fator de competitividade, que é o terceiro, que é a sistêmica. Agora, esse, você tem pouca influência e, geralmente, eles vêm de fatores geopolíticos, fatores externos. Exemplo, a pandemia, ela interfere na competitividade, ela é sistêmica, ela vem de fora, você tem pouca interferência. Outra coisa, a guerra da Ucrânia é um outro exemplo. Então, o que nós temos que fazer com a questão sistêmica da competitividade? É monitorá-la. Ah, mas a gente tem algum poder de influência? Tem, pequeno, mínimo, uma forma de você influenciar através do seu voto. Do voto, você votar em governante, seja no legislativo ou no executivo, que possam, de alguma forma, fazer relações internacionais, ter uma presidibilidade em relação a conflitos externos, etc. Agora, tem um ponto importante, que a gente também citou, que foi a questão dos fertilizantes. A possibilidade de você internalizar esses fatores externos e pensar quais as oportunidades que se desenham no território. Perfeito, Geza, você foi brilhante aí nessa reflexão. Nós temos que aproveitar, como a gente não controla essa competitividade quando vem do ponto de vista sistêmico, ela interfere, a gente tem que ver quais são as oportunidades que aparecem. Então, uma grande oportunidade que aparece hoje são as quebras de cadeias produtivas globais. Isso é um fato. Isso é uma remodelagem dos modelos de negócios empresariais e dos modelos de cadeias produtivas nacionais e internacionais. As cadeias produtivas vão ser adensadas. Isso não sou eu que estou falando aqui no Brasil, mas o Macron fala isso na França, o Biden está falando isso nos Estados Unidos e todos os outros presidentes, sejam europeus, asiáticos, etc. E aparece exatamente o que você acabou de colocar. O Brasil tem uma grande oportunidade de adensar suas cadeias produtivas. A exemplo do fertilizante que você acabou de falar. A gente importa, sim, importa bastante material externo, principalmente da Rússia, mas nós temos condições, sim, aqui no país e também no Rio de Janeiro de ter uma produção local de fertilizante, tendo em vista que a cadeia produtiva do agronegócio é estratégica para o país. Então, perfeitamente, perfeita reflexão. E aproveitando esse contexto, de que forma o empreendedorismo responde a esse desafio da competitividade nesses três eixos que você também definiu? Exato. Geisa, o livro traz exatamente as dicas para o empreendedor para ele lidar primeiro, ele mapear esses fatores de competitividade, esses três. Muitos desconhecem o impacto deles nos seus negócios. Ao mesmo tempo, identificar quais são as relações que esse empreendedor tem na cadeia produtiva. Nós temos o exemplo do professor Michael Porter, da Harvard Business School, que fala do diamante de Porter. Qual é a relação que você, empreendedor, tem com o seu mercado, o seu poder de barganha com o mercado, com o seu fornecedor? Qual é a relação e como você monitora seus concorrentes? Como é que está essa rivalidade? Produtos substitutos? E isso é importantíssimo para você planejar. Que aí é o segredo de sucesso do empreendedorismo. Além da exiliência, da tenacidade, é você planejar o que você vai fazer. E que gaps estão aparecendo para o seu negócio para você ocupar espaço. E, a partir daí, gerar inovações, melhores processos, melhores produtos, melhores serviços. Então, através do planejamento, você consegue organizar a sua empresa e você consegue também organizar a gestão da sua empresa para lidar exatamente com esses fatores de competitividade e realmente tirar proveito, tirar vantagens positivas desses fatores. Aí você já citou várias instituições que têm um papel também de fortalecer essa questão da empreendedoria. De que forma o Sebrae atua nesse ecossistema? O que ele pode aportar tanto de conhecimento e fomento ao empreendedorismo, mas também nesse olhar do desenvolvimento local? O livro fala muito sobre essa questão da importância da institucionalidade do empreendedor. O Sebrae é um exemplo. Ele é a casa do empreendedor. Ele é a instituição responsável pelo fomento do empreendedorismo no Brasil. E tem vários recursos, sejam projetos, sejam programas, de fomento ao empreendedorismo na sua gestão, no acesso ao mercado. Mas, além do Sebrae, você tem as federações, a Federação do Comércio, que tem o SENAC, Sistema S, também na formação profissional do comerciante. A Federação das Indústrias, que é uma formação profissional através do SENAC, do industrial, da indústria, do trabalhador. Tem o SENAC também, com quem? Pouca pessoa se conhece a SENAC, que é o transporte, a logística, que é um setor que está crescendo muito. Então, a partir dessas instituições que cuidam da gestão do empreendedor, a exemplo do Sebrae, e das demais, que cuidam do trabalhador, a qualificação da mão de obra. Por quê? O fator mais importante, o sucesso, eu falo isso muito no meu livro, do empreendedorismo e desenvolvimento local como estratégia competitiva, é a formação. É a formação também de base que tem que ter das pessoas, seja do empreendedor, seja do trabalhador. Existem instituições muito bem organizadas hoje no Brasil. O Sistema S é extremamente poderoso, eu falo isso no livro, como um recurso a ser utilizado como estratégia de política de desenvolvimento econômico, social e ambiental aqui no Brasil. E aí, nesse ponto, olhando para o empreendedorismo e para o desenvolvimento local, já há experiências que podem ser o sinônimo dessa tendência que o livro aponta para o crescimento desses dois fatores? Sim, vou falar um exemplo que é extremamente recente. a questão do desenvolvimento regional a partir dos clusters, dos arranjos produtivos locais, do setor automotivo, do setor de moda íntima, de Nova Friburgo, pegando alguns clássicos, do setor moda praia, ali de Cabo Frio, pegando o setor de turismo, na Costa Verna, na Costa do Sol. Aí temos aí também a questão das rochas ambientais, as pessoas falam muito sobre isso aqui no Rio de Janeiro, com ficção etc. Mas você tem agora uma experiência extremamente recente, atualizada, desses modelos de desenvolvimento local, eu falo isso no meu livro, que é a economia do mar. Exemplo disso, que é um potencial enorme, não só para o Rio de Janeiro, mas para o Brasil como um todo, que tem 8 mil quilômetros de costa, onde você consegue convergir nesse modelo que a gente descreve no livro, através da convergência setorial, a partir de uma temática, onde a gente usa os recursos marítimos, os oceanos, como recurso direto, ou meio, e a gente consegue ter vários setores econômicos interagindo, seja o setor da produção de petróleo offshore, seja o setor da construção naval offshore, a construção mercante, a náutica, o turismo também, turismo de praias, turismo náutico, a pesca, a agricultura e todos os setores que podem estar em uma determinada região que utilizam os oceanos como recurso ou meio. Isso é um belo exemplo, isso já está acontecendo aqui no Rio de Janeiro, ali na região da Baía de Sepetiba, principalmente, tem um polo do mar da Baía de Sepetiba ali sendo organizado, estruturado, e Angra de Geis também, aqui na Baía de Guanabara, e lá no norte, Fluminense, com o Porto do Açul, com o óleo e gás ali com a Petrobras. isso, Geisa, é um exemplo de sucesso que está crescendo. Nós temos estruturas fantásticas, portuárias e estaleiros como a ICN, que está construindo ali, Itaguaí, o submarino, que estão fazendo parte dessa economia do mar. A EGEPROM, aqui na Baía de Guanabara, a Baía de Guanabara, pode ser um grande cluster ligado à economia do mar. Eu falo sobre isso, como eu também falo, Geisa, que a gente não pode esquecer, do Complexo da Saúde, que é outro setor extremamente importante para o governo geral. Nós temos um polo, hoje ali em Niterói, lançado, Polo de Saúde de Niterói, onde congrega grandes empresas, hospitais, pequenas clínicas e seus fornecedores. Eu só estou dando o exemplo, conforme a sua pergunta, que além da experiência que nós temos do passado, que são bem-sucedidas e precisam se atualizar, nós temos essas recentes agora que usam muito dos conceitos do livro que eu escrevi, que é da convergência setorial, do encadeamento produtivo. Temas esses que a gente vai continuar discutindo no próximo bloco, não sai daí. Rio em Foco, aqui política, economia e empreendedorismo caminhando longe.